Observem, esta mulher teve a correta abordagem ao dom de Deus. Quanta diferença foi para aqueles fariseus? Quanto foi para aqueles judeus? Os governantes disseram, gostaríamos de ver o milagre de ti. Oh, o lado eclesiástico. Mas esta pobre gentia ignorante apenas disse, senhor, só estou querendo as migalhas. Disse, tu sabes que os cães comem as migalhas que caem da mesa do mestre. E isso é tudo o que estou pedindo. Ela não disse, tu tens que vir até a minha casa e impor as mãos sobre minha filha. Ela não disse, se tu vieres e falares em outra língua além, e me contares tudo a respeito disso, eu crerei. Ela disse, só quero as migalhas. Só os pedaços que caem. É tudo o que estou procurando. Vejam, ela teve a abordagem correta. Ela teve a abordagem correta ao dom de Deus. Ela foi a primeira gentia por quem Jesus realizou o milagre. A primeira gentia. Ela foi a primeira gentia.